Olá meus amigos e bem vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo iremos simplesmente mostrar-vos quanto o dinheiro rende em Portugal. Você como caro? Eu também ainda como caro. Então vamos ver o que é que eu comprei hoje no Cairo, que vocês chamam de açouga. Vou aqui mostrar cada um dos itens e depois verificaremos o talão. E vamos ver se vocês ficam surpreendidos. Aqui em Portugal existe uma promoção. Essa promoção chama-se promoção saco cheio. Com a promoção saco cheio vocês podem escolher um de entre, aliás 5 de entre habitualmente 10 itens e 1 kg de cada. 1 kg de cada item. Portanto 5 itens, 5 kg entre vários produtos que o talão propõe. Se vocês forem simpáticos, vocês conseguem negociar um pouco e propor substituições se alguma das opções não vos satisfizer. E foi exatamente isto que eu fiz e costumo fazer. Por exemplo, tem lá a opção entre orelheia e chispe e dobrada ou alguma coisa assim ou fígado. E eu evito estes produtos. Então propus umas substituições. Vamos então ver o que é que eu comprei. Temos aqui supostamente meio kg de hambúrgueres. Neste caso rendeu 6 hambúrgueres. Eu posso vos dizer que eles pesam sempre no talho por cima. Ou seja, neste caso eu vi que deu 560 gramas de hambúrgueres. Portanto eles nunca dão por baixo. Tentam sempre que fique pelo menos o que eles propõem. Portanto ficam sempre a ganhar. 6 hambúrgueres. Temos aqui meio kg de bife de bovino. Que dá sensivelmente 5 bifes de bovino. Temos aqui 1 kg de pernas de frango. Ou será 1 frango? Porque a opção era meio frango ou alguma coisa. Se propus por 1 frango em vez de ser meio kg do item seguinte. Portanto este aqui como tem pedaços que não são coxa. Portanto isto aqui é 1 frango. E aqui é que temos 1 kg de pernas de frango. E por fim, meio kg de carne bovina para estufar. Portanto, quanto é que vocês acham que nos iria custar isto? Meio kg de carne bovina para estufar. 1 kg de pernas de frango. Que dá-se 4 de muitas pernas. 1 frango. Meio kg de bifes de bovino. E 6 hambúrgueres. Vamos então ver o talão. 10 euros. Posso vos dizer que eu demoro mais do que 2 semanas a comer isto. Mas isto é no mínimo suficiente para vocês comerem 2 semanas. Ou seja, podem gastar a volta de 5 euros por semana em carne. Parece-vos bem? Era esta a dica. Peçam. Comprem a vossa carne numa só. E peçam para aproveitar do saco cheio. Ou família feliz. No meu caso eu compro meio saco. Se fosse um saco era o dobro. Disto que vocês estão a ver. Por 20 euros. O que também seria brutal. Mas sinceramente acho que é melhor assim. Até porque eles põem sempre por cima do peso. Nunca fica meio kg. Fica sempre 540 gramas. 550 gramas. Etc. Então depois em 5 itens diferentes. Vocês acabam por levar mais de 300 gramas de carne grátis. Grátis. E é isso. Um bom ano novo para toda a gente. Subscrevam ao canal. E deixem um joinha.